Duas da manhã Pra ficar perfeita acende o cavão A love me amei, a kelly nagi É que tua essência já me dominou Seu cheiro já se torna um pedaço de mim A gente nem vai precisar de cobertor Garanto que você nem vai querer dormir Então senta aqui Vou dizendo a teu corpo fazer gostosinho Vem divisando encaixando em cima de mim Cima de mim bem gostosinho Então senta aqui Vou dizendo a teu corpo fazer gostosinho Vem divisando encaixando em cima de mim Cima de mim bem gostosinho Duas da manhã Gosto de hortelã Tô fazendo aquele fumacê Pensamento vai rir Mil lembranças hein Em todas só encontro você Imagina a gente aqui fazendo amor Um akama e o cor do sol pensa ai Pra ficar perfeita acende o cavão A love me amei, a kelly nagi É que tua essência já me dominou Seu cheiro já se torna um pedaço de mim A gente nem vai precisar de cobertor Garanto que você nem vai querer dormir Então senta aqui Vou dizendo a teu corpo fazer gostosinho Vem divisando encaixando em cima de mim Cima de mim bem gostosinho Então senta aqui Vou desvendar teu corpo fazer gostosinho Vem divisando encaixando em cima de mim Cima de mim bem gostosinho Vem divável, assim deixe pra viver Vem ocasión, deixa pra viver Obrigado.